Música Olá, começa agora Itapeva na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Itapeva e em Botucatu. Nesta edição, vamos ver a entrevista realizada em março de 2021 com os coordenadores da Unesp em Itapeva e conhecer as principais propostas para a gestão que começou este ano e segue até 2025. Olá, começa agora mais uma edição da série de entrevistas com os novos gestores recém-eleitos pelas unidades da Unesp. Hoje eu converso com os professores que vão estar à frente do Campus Experimental de Itapeva na gestão 2021-2025. A coordenadora executiva, a professora Daniele Gouveia, a quem eu agradeço por participar com a gente aqui hoje. Júlio, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de ter a oportunidade de falar sobre o nosso campus aqui na TV Unesp. Muito obrigada. E o vice-coordenador também está com a gente, o professor Carlos de Oliveira Afonso. Professor, também muito obrigado por dispor do seu tempo com a gente hoje. Eu que agradeço a você, Júlio, a todo o pessoal da TV Unesp por estar nos recebendo hoje. Para a gente começar, professores, a gente sabe que vocês já são conhecidos aí na comunidade de Itapeva, mas eu gostaria que vocês se apresentassem também para o restante da comunidade da Unesp e para quem nos acompanha e falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês dentro da universidade até chegarem agora a este momento de gestores de Itapeva. Bom, eu sou formada em Química, sou paranaense, então eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Maringá e eu vim para o estado de São Paulo durante o meu mestrado. Eu vim fazer o mestrado na Unesp e no Instituto de Química de Araraquara, na área de Química Analítica e Ambiental. Eu fiz o mestrado, depois eu continuei no doutorado ainda dentro da Unesp e a Unesp sempre me acolheu, eu tenho um amor antigo pela universidade porque eu continuei, né, hoje eu estou aqui dando continuidade e podendo retribuir tudo o que eu recebi da universidade. Então, eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado dentro da Unesp. O meu pós-doutorado eu fiz uma parte na Universidade de Faro, junto com o professor Paulo Pinheiro, que foi a continuação de um estágio que a gente começou lá, teve início ainda durante o doutorado, na Universidade de Varro. Então, a gente fez essa parceria e eu dei continuidade nas pesquisas aqui no estado de São Paulo, né. E eu entrei na universidade no ano de 2014, aqui na Unesp. Eu sou coordenadora do Laboratório de Ciências Ambientais e do Núcleo de Química, Energia, Papel e Ambiente. Legal, professor. Carlos? Muito bem, meu nome é Carlos Afonso. A minha graduação, eu terminei em 1995, em Engenharia Mecânica na USP de São Carlos. Depois disso, eu fiquei bastante tempo trabalhando na indústria automobilística, cerca de 10 anos. Retornei à universidade. Meu mestrado foi aqui na Unesp, também Engenharia de Materiais. Na Unesp de Itapeva, eu estou desde 2012, ou melhor dizendo, 2013, final de 2013. Meu doutorado e minha área de pesquisa é Machine Learning, mais especificamente classificação visual através de Machine Learning. Meu doutorado foi Sanduíche com a instituição, com o ICMC de São Carlos e também com a Universidade de Olo, na Finlândia, que eu também terminei esse doutorado em 2018. Então, é isso. Muito obrigado. Vamos falar um pouco agora sobre o nome da chapa que vocês escolheram para vocês, que é Evoluindo. Eu gostaria que vocês falassem um pouco por que da escolha deste nome, o que esse nome tem a ver com o cientista e pesquisador Charles Darwin. Tem tudo a ver, né? Eu acho que o ano de 2020 foi o ano que fez todo mundo parar para pensar. E quando a gente não pôde sair para fora, a gente, acho que a maioria das pessoas começaram a olhar para dentro, né? E a palavra Evoluindo foi uma palavra que, ao meu ver, assim, traduziu para nós, né, como chapa, o significado dessa candidatura. Então, eu acho que o Charles Darwin, ele diz que o que melhor evolui não é o mais forte e nem o mais fraco, né? É o que melhor se adapta. E 2020 foi um ano de adaptações para todos nós. Então, eu acho que a questão do evoluir é uma questão de adaptação. Então, se a gente consegue se adaptar, a gente consegue continuar evoluindo. Então, foi uma palavra que nós achamos que traduziria muito tudo o que nós passamos aí no ano de 2020. E que também tem muito a ver com o que vocês pretendem implementar aí em Itapeva, que a gente vai falar ao longo desta entrevista. A gente já passa, então, para a próxima pergunta. Você falou, professora, de 2020, que de fato foi um ano cheio de mudanças e adaptações. As atividades acadêmicas, em sua maioria, foram desenvolvidas de modo virtual, de modo remoto, ao longo de todo o ano e continuam, né? Muitas delas nesse começo de 2021. Eu gostaria que vocês falassem um pouco que experiências positivas que vocês conseguiram tirar destas atividades de modo online e que, de repente, vão poder continuar neste formato, mesmo quando as aulas presenciais dentro das salas de aulas puderem ser permitidas. Eu acredito que, como para todo mundo, o começo foi conturbado, né? Ninguém previa isso, isso aconteceu de uma forma repentina. Então, nós tivemos que nos adaptar rapidamente para essa situação. Fazer essa transição do modelo totalmente presencial para um modelo totalmente à distância. Então, o começo foi muito difícil, exatamente, porque não existiam as ferramentas disponíveis, tanto computacionais quanto humanas, para essa transição. Mas, depois desse primeiro choque, nós observamos que podemos ter vários aspectos positivos do ensino à distância. Existe, inclusive, a tendência de, mesmo após a vacinação, que essa pandemia logo que passe, que a gente caminhe para o modelo híbrido, ou seja, que a gente consiga absorver aquelas experiências positivas do ensino à distância, que é exatamente uma oferta mais dinâmica de material, você ter uma flexibilidade com relação aos horários, você conseguir ter um contato mais instantâneo, menor deslocamento, somado a isso, exatamente, a uma porcentagem de modelo presencial, com o intercâmbio humano, com a conversa pessoal e assim por diante. Então, a gente entende que foi um início, foi difícil, mas tem várias lições positivas que a gente pode tirar disso. Eu acho que a gente evoluiu, nós aprendemos muito do primeiro semestre para o segundo semestre, eu acredito que todos nós vimos uma diferença, tanto dos professores quanto dos alunos, de aprender a lidar com as ferramentas, a gente veio com novas ideias de avaliação, eu acho que tudo mudou, tudo foi uma coisa que veio em nosso benefício mesmo, foi bem positivo, eu acho que a gente teve muitas coisas negativas, mas essa aceleração das ferramentas online foi positiva, a gente tem que avaliar também o que é positivo. Legal. Entre as várias metas principais que vocês trazem no plano de gestão de vocês, uma delas que eu gostaria de destacar agora é a que vocês falam de discutir o processo de consolidação do campus de Itapeva e até retirar a denominação experimental desta palavra, pleitear isso e levar essa ideia junto à reitoria. Eu gostaria que vocês falassem o porquê desta ideia e o que vocês ganhariam em consolidar de fato o campus e deixá-lo de chamar de campus experimental. Posso começar? Eu acho que experimental é uma coisa assim, a gente vem muito de gatilhos, eu penso muito nos gatilhos, então quando a gente fala, vamos supor que a gente vai fazer matrícula para um filho e aí eu tenho uma escola que se chama Corujinha e uma escola que se chama Crescer. Então, o que vem como gatilho para a gente? Uma escola com unha, uma coisa que é no diminutivo, então você optaria, claro, de uma escola que se chama Crescer, que vem que chama um gatilho de crescimento, de coisas boas. Agora, quando a gente olha campus, vamos supor que a gente vai comparar, então nós temos cursos que também tem em outros campos e quando você olha campus experimental de Itapeva, ao meu ponto de vista você já clica um gatilho de uma coisa que não é legal, porque o que está em experimentação geralmente não é uma coisa que está consolidada e nós que estamos, então isso sim, porque a gente tem que pensar que a gente, quando a gente vai atrair o vestibulando, a gente tem que pensar que a gente está atraindo um público de 17 anos. Nós que estamos dentro da universidade, nós sabemos que aqui é um campus que é, assim, não é consolidado efetivamente, mas a gente sabe que as nossas ações são sólidas, que os nossos formandos são bem formados, os nossos egressos têm uma boa formação, uma boa colocação no mercado, então, para nós é um campus sólido, porém, para aquele que não sabe o que nós fazemos, eu acredito que o experimental é uma palavra que acaba denegrindo, né? Então, ele diminui as nossas chances de atrair os vestibulandos, eu entendo que ele não seja um nome adequado, acaba prejudicando não só o campus experimental de Itapeva, mas também os outros campos que ainda estão na condição de experimental. Isso é uma conversa que a gente tem, né? E nós estamos iniciando, eu e o professor Carlos, a gente ainda está iniciando com as tratativas, com os assuntos, porque agora que nós estamos ingressando na gestão, mas essa é uma discussão que já vem há anos sendo discutida dentro da universidade. Professor, quer falar alguma coisa? Muito bem, só concordo plenamente com a professora Daniela, só complementando, até na busca da internacionalização da universidade, fica estranho quando você entra em contato com uma universidade no exterior, qualquer uma delas, e tem um nome experimental. Você tem que, como a Daniela falou, a questão do gatilho, você tem que explicar o experimental. Como assim experimental? É uma, mais ou menos, é café com leite? Não, esse nome, assim, na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda nesse sentido. Então, você tem que se experimentar. Não, experimental é só uma denominação, etc. Então, já que é um gatilho negativo, por que manter esse gatilho? Legal, professores. A gente continua a falar, então, sobre as principais metas que vocês traçam ali no plano de gestão de vocês. E outra que vocês apontam é a questão da atualização dos projetos políticos pedagógicos dos dois cursos que vocês têm aí em Itapeva, que são Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia de Produção. O que vocês enxergam como essencial atualizar nos currículos desses dois cursos? O que eles ainda podem evoluir nesse sentido? Nós temos dois cursos e eles são bem diferentes entre... Eles possuem diferenças e similaridades, na verdade, né? Então, são cursos que possuem a semelhança porque eles têm disciplinas que são semelhantes na grade dos dois cursos, tanto a Engenharia de Produção quanto a Engenharia Industrial Madeireira. E o que que eles se diferem? Eles têm problemas específicos de cada curso, né? Então, eles têm... Cada curso a gente tem que olhar de uma forma. A Engenharia de Produção, o curso é noturno, então a gente tem aula de segunda a sexta-feira e nós temos quatro aulas que fica... A grade é lotada no sábado, né? Então, essas aulas são dadas no sábado. Então, hoje, isso é ruim para nós porque os alunos... A produtividade dos alunos no sábado às oito horas da manhã é muito baixa. Por quê? Eles têm outro ritmo, eles têm um ritmo noturno porque as disciplinas, às vezes, são noturnas. Então, o que a gente... O que é de imediato é transformar esse curso para a vespertina noturna. Assim, a gente poderia encaixar essas aulas no período da tarde e a gente consegue ter uma produtividade maior dos alunos, maior disponibilidade de horário para as disciplinas de laboratório. Então, essa é a questão da Engenharia de Produção. Bom, o professor Carlos, você quer falar sobre a Engenharia Industrial Madeireira? Sim. Sim. Já o curso de Engenharia Industrial Madeireira é um curso diurno, né? Ele é de manhã e à tarde durante a semana. Então, que apresenta alguns desafios diferentes, né? Primeiramente, ele é um curso de Engenharia Industrial, ou seja, voltado a todas as tecnologias de Engenharia de Produção, de gerência de uma fábrica, de uma forma geral. E tem como um plus, como adicional, exatamente o domínio das tecnologias relacionadas ao processamento da madeira. Então, esse é o foco do curso e é o forte do curso simultaneamente. Existe uma grande discussão que está acontecendo também com relação a esse curso, exatamente a essa denominação madeireiro. Em função, por questões externas, esse nome adquiriu uma conexão tanto quanto negativa por se associar à questão de desmatamento, etc. Sendo que o curso, o perfil do curso é exatamente outro, é exatamente o contrário desse, é no sentido de preservação dos recursos naturais. Então, existe uma discussão com relação a como que a gente tenta trocar essa cara, vamos dizer assim, ou seja, manter a essência do curso, só tirando essa questão negativa. Então, existe uma discussão, inclusive, para o troca do nome. Em vez de Engenharia Industrial Madeira, que talvez represente mais a essência do curso, que é o domínio das tecnologias para o processamento desse material nobre, que é a madeira. Bacana. A gente continua falando sobre a graduação e outra ação que vocês propõem no plano de gestão de vocês é justamente aumentar a procura dos dois cursos de Itapeva pelos estudantes, pelos vestibulandos. Vocês falaram aí já da questão do currículo, da questão também do termo experimental, que talvez essas duas características possam também atrapalhar um pouco a procura dos dois cursos, mas vocês acreditam também que, num momento em que há muitos ataques por parte da sociedade, à universidade pública, à ciência, ao fazer ciência, isso também pode atrapalhar a procura por esses dois cursos ou vocês acreditam que são características mais particulares de vocês mesmo? Eu acho que a ciência está sendo atacada como um todo, né? Então, e é muito triste a gente pensar que o professor, o pesquisador, que a gente tem tantas funções dentro da universidade, a gente também é que expor o que nós estamos fazendo aqui. Mas, na verdade, a população não conhece mesmo, porque não tem essa chance, né? Às vezes, existe um muro entre as universidades, a gente acaba se distanciando da população. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que não seria necessário a gente ter que se esforçar para atrair as pessoas, né? Isso deveria ser natural, as pessoas deveriam entender que a universidade pública é uma chance, a educação é o caminho para a evolução, é o caminho para o desenvolvimento tecnológico. Então, muitas pessoas ainda não entenderam isso. Então, pelo fato de que muitas pessoas ainda não entenderam, que a gente tem que exercer essa função também de levar o que nós fazemos para fora da universidade, né? E não é a gente tentar trazer as pessoas porque, ó, né? Como se a gente tivesse que convencer. Eu acho que a gente tem que divulgar realmente o que nós estamos fazendo. O paper, ele tem que ser traduzido para uma notícia de televisão, para uma notícia de jornal, de revista. Ele tem que ser traduzido para que as pessoas consigam entender, porque realmente a escrita científica, ela é mais rebuscada, né? Porque, querendo ou não, nós precisamos de uma validação aos pares, né? Nós trabalhamos com validação aos pares, então é uma escrita rebuscada. Porém, a gente tem que saber traduzir isso para chegar. E eu entendo que ao passo em que a gente vai começando fazendo essas ações, com o tempo, as transformações, elas acontecem naturalmente. Eu acho que ao passo que a gente comece a levar para fora da universidade tudo que a gente faz, a transformar essa escrita científica numa notícia, eu acho que devagarzinho a gente vai conseguindo levar para toda a população o quanto é importante a universidade, o ensino público no Brasil e o quanto isso impacta na economia, no mercado, no desenvolvimento tecnológico, em novos materiais, em criação de vagas de emprego, na questão de evolução profissional das pessoas, na carreira. Então, isso tem um impacto muito forte diretamente relacionado, né? Mas as pessoas têm que entender isso. Na verdade, o negacionismo só piora, né? Na verdade, dizer que nessa situação toda, dizer que a ciência é blá, 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 isso só piora a nossa situação. E aí a gente tem que fazer um esforço maior ainda, mais do que a gente já faz com as nossas atividades, para tentar convencer a população que não, que nós realmente temos ações que são importantes e que têm resultado, que têm um impacto positivo na população em diferentes nichos de crescimento. Você acredita, mais ou menos por aí, professor Carlos, que a comunicação, de repente, pode ser uma ferramenta para ajudar vocês nessa empreitada de atrair mais alunos? Sem dúvida. Obviamente, esse ano foi um ano diferente, né? Todo esse período de pandemia, mas a comunicação é muito importante. E a gente está atacando no sentido exatamente de demonstrar que a universidade, especificamente a Unesp, está inserido dentro das necessidades da sociedade. E a gente ataca isso, por exemplo, em dois campos, né? Mostrando que existem várias ações de interesse mais voltadas para o social, que também são desenvolvidos na universidade. Por exemplo, no campo de Itapé, várias ações, inclusive de pesquisa, foram voltadas ao combate à pandemia. Apesar de não ser um campo biológico, ser um campo de exatas, várias ações foram feitas nesse sentido. Alguns dos professores ajudaram a desenvolver respiradores artificiais, algumas tecnologias de ciência de computação voltadas a diagnóstico através de tomografia. Então, a universidade não é simplesmente o ensino, né? Apesar disso, eu acho que é bastante... Tem várias ações que são desenvolvidas em paralelo para o favorecimento da sociedade. E um outro aspecto bastante importante que é nosso objetivo reforçar é exatamente a inserção dentro da indústria. O objetivo nosso é quebrar as barreiras, né? Existe uma certa resistência dos dois lados com relação a esse intercâmbio em indústria-academia, indústria-universidade. Existem algumas resistências, tanto do lado da indústria, quanto do lado da universidade. Então, nós temos buscado, né? Temos incentivado ações em que a gente... Que nossos alunos trabalhem dentro da indústria, trabalham no sentido de se desenvolver, desenvolvam trabalhos acadêmicos voltados à necessidade da indústria e que, dessa forma, a gente consiga atrair a atenção do empresariado, da área industrial e valorizar, dessa forma, em paralelo também, a qualidade dos ensinos dos nossos alunos. Sinto exatamente de mostrar que é uma coisa prática, não é simplesmente uma coisa acadêmica, é uma coisa que você vai usar fortemente na sua vida. Com certeza. Ainda dentro da graduação, uma outra proposta que chamou a atenção é a que vocês falam em disponibilizar pelo menos um dia por semestre para os alunos do curso de Engenharia Industrial Madeireira, um dia livre para que eles possam se dedicar a outras atividades acadêmicas, como a extensão, o estágio, a pesquisa. Essa falta de tempo realmente é uma queixa dos alunos? Vocês percebem que isso poderia trazer mudanças positivas para o curso? É mais uma queixa. Eu diria que é um fato. Se a gente olhar a grade do horário dos nossos alunos, ela é muito inflacionada. Então, e exatamente dentro desse aspecto que eu acabei de dizer, de aproximar da indústria, um fator importante desse processo são exatamente os estágios. E se a gente olhar a grade dos nossos alunos, especificamente dos alunos de Madeireira, que é um curso integral, a janela disponível para isso é muito curta. São três meses no último semestre. Então, o que acontece? Em geral, também olhando do ponto de vista do empregador, ou seja, do empresário que está oferecendo aquela vaga, três meses é muito pouco. É interessante, ele tem interesse que seja um processo maior, que esse estagiário tenha a possibilidade de efetivamente mostrar um retorno para a indústria. A gente tem que tirar aquela conotação de estagiário de ser uma coisa que ele vai lá simplesmente para aprender alguma coisa, algum processo. Isso também, mas é importante deixar claro que o intuito disso é que ele traga, de alguma forma, um retorno para a indústria, para o empregador. Então, para isso, ele tem que disponibilizar mais tempo. Isso é uma das características que divergem com relação ao curso de engenharia de produção, que por ser noturno, os alunos têm o período do dia para desenvolver essas atividades. Então, a gente observa que esse é um campo bem interessante que, observando esses dois grupos diferentes, a gente vê que, mesmo para atividades que seriam mais voltadas, eminentemente voltadas à indústria da madeira, acabam indo para os alunos da produção exatamente pela falta de disponibilidade de horário, na grade de horários, para fazer esses estágios. Professora, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero complementar. As diretrizes curriculares nacionais da engenharia, elas contemplam projetos e contemplam ações dentro da graduação, que o aluno precisa ter um tempo para que ele possa fazer isso. E a gente também tem a acreditação da extensão, que também a gente tem até 2022 para implementar a extensão dentro da graduação. Então, os alunos, eles precisam desse tempo para conseguir se aventurar em outras áreas. E isso promove muito o crescimento do aluno, para o crescimento profissional. Ele sai dentro da graduação já sabendo lidar com muitas coisas, com uma experiência boa. E se ele não tem tempo para poder se envolver com essas experiências, com a empresa júnior, com o tutorial, o PET, e os centros acadêmicos, se eles não têm tempo, eles acabam não se envolvendo com essas atividades, que são necessárias também para a formação dele. E está dentro das diretrizes curriculares nacionais da engenharia. Então, é necessário fazer essas alterações. A gente fala agora, professores, sobre a questão da internacionalização, que vocês apontam ali no plano de gestão de vocês para a necessidade de se fortalecer essa questão. E um dos caminhos que vocês apontam é a questão do duplo diploma, que seria a validação dos diplomas no Brasil. E também vocês falam na Finlândia. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho essa parceria com a Finlândia e o que esse duplo diploma poderia proporcionar de ganhos para esses alunos. Muito bem. A gente tem entrado em contato já há algum tempo com algumas universidades finlandesas, especificamente a Universidade Alto, de Helsinki e Oulu também, no sentido de buscar esse maior intercâmbio com essa universidade. Exatamente, a gente está na formatação de exatamente quão extenso será esse intercâmbio, mas o objetivo é que, no caso ideal, a gente consiga realmente a dupla de promoção, ou seja, tanto de um lado quanto do outro. Obviamente, é um novo caminho a percorrer, a gente vai fazer isso por etapas, e inicialmente recebendo alguns alunos, enviando alguns alunos também para o exterior, e existem algumas barreiras que a gente tem que transpôr, por exemplo, com relação ao idioma. Então, isso é uma questão clara. Se a gente pretende ser uma universidade internacionalizada, obviamente, pelo menos alguns dos nossos cursos, das nossas disciplinas, tem que estar preparados, tem que ser ministradas no idioma inglês, para que a gente possa exatamente fazer, operacionalizar essa internalização. E o mesmo vale para os alunos, existe que haver um domínio mínimo do idioma para que a gente consiga fazer isso. Esse é o nosso objetivo a longo prazo, que a gente está, tanto nós quanto as universidades finlandesas, já mostraram interesse. Obviamente, temos várias questões operacionais de como fazer isso funcionar a médio prazo, e complicado, obviamente, pela situação atual, mas esse é um fator que a gente vê exatamente de desenvolver esse potencial. E por que Finlândia? Finlândia, especificamente, com relação à indústria madeireira, por mais surpreendente que parece, ela é muito forte na indústria madeireira, apesar do clima bem extremo. Então, ela tem cursos, ela possui cursos muito semelhantes ao nosso curso industrial madeira, e domina essa tecnologia de uma forma forte, especialmente na parte de automatização da indústria madeireira. Então, é um casamento que acontece muito bem, eles têm esse domínio da tecnologia, e, por outro lado, o Brasil, obviamente, com abundância de recursos naturais, de florestas reflorestadas, que podem utilizar esse tipo de tecnologia. Então, é um processo que tende a ser positivo para os dois lados. Professores, para a gente falar, então, um pouco sobre a questão da pós-graduação, queria que vocês enumerassem as principais ações, as principais propostas de vocês para este campo, e uma delas que eu pesquei ali do plano de gestão de vocês é a questão de tentar fazer parcerias com cursos já abertos e trazer polos para Itapeva. Comentem um pouquinho sobre essa questão. Então, a gente... É uma necessidade do campus de Itapeva, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós temos, sim, pós-graduação, né? Então, às vezes... Porque um dos passos da consolidação é ter uma pós-graduação no campus. Mas esses passos, eles foram definidos lá atrás, né? Então, eu acredito que isso também pode ser... Vem sendo discutido dentro da universidade. Então, eu costumo dizer que nós temos, sim, pós-graduação no campus. Mas o que acontece aqui? Os professores do campus, eles acabam indo para... Buscando pós-graduação em outros campos, né? E fazer... A gente tenta o credenciamento em outros lugares. Como é o meu caso, né? Eu sou credenciada no programa de pós-graduação em bioprocessos e biomateriais no campus de Araraquara. E muitos outros professores acabam saindo. Então, isso é muito bom para o professor, porque a gente pensa na própria carreira, né? No crescimento profissional. Mas isso enfraquece muito o campus. Então, quando todos saem do campus em busca do credenciamento em outra unidade, o próprio campus fica enfraquecido. Então, nós temos o desenvolvimento de pós-graduação, sim, aqui no campus. Então, os nossos professores, eles estão orientando, está gerando trabalho, vem gerando publicação. Porém, o que acontece? Quando todos precisam sair, o campus enfraquece. Então, desde 2018, a gente vem discutindo uma nova proposta do professor Rondinelli. O professor Rondinelli é coordenador do programa em que eu estou credenciado. E a gente vem estruturando uma proposta no TICAMP. Mas a nova reitoria, ela já sinalizou que não vai... Que o foco deles vai ser o estabelecimento de programas de excelência. Então, o que é? É melhorar os programas que já existem. Então, não vai, assim, para nós já ficou claro que não vai abrir nova pós-graduação no campus, né? Mas, então, o que a gente pensa já como solução para a gente resolver essa questão? No campus, a gente tem uma linha de pesquisa em materiais lignocelulógicos, que está com a pós-graduação em engenharia do campus de Guaratinguetá. Então, isso já é um acordo. Então, essa pós, ela acontece aqui no campus, as aulas são aqui no campus, os alunos desenvolvem as atividades já no campus. Então, o que a gente pretende? Seguir esse modelo. Então, buscar programas que tenham similaridade com as nossas linhas de pesquisa, com os professores que atuam dentro da unidade e buscar trazer essa parceria. Por quê? Porque, assim, os alunos podem desenvolver dentro do campus, o professor pode dar aula no próprio campus e isso, assim, está muito... vem muito de encontro com o que a gente aprendeu esse ano, com as aulas à distância. Então, eu, lá no programa de biomateriais e bioprocessos, é um mestrado profissional. Então, muitas vezes, o aluno, ele não está na cidade de Araraquara. Então, lá, eu já vinha dando aulas à distância. Então, a gente já vinha trabalhando com as ferramentas online. E agora, ficou muito claro que isso é possível. Então, eu acredito que há condições, né, da gente fazer essas parcerias para que a pós-graduação fique no próprio campus e que os professores consigam desenvolver a pesquisa no próprio campus, não precisa viajar, não precisa ter que ir para outro lugar para dar aula. E, assim, a gente fortalece o campus e a nossa pesquisa aqui como campus, como unidade. Professor Carlos? Dentro dessa tendência também da pós-graduação, nosso objetivo seria criar cursos de extensão, né, dentro também oferecidos pela USP, pela UNESP de Itapeva. Então, por exemplo, um curso de administração em recursos florestais, por exemplo. Então, cursos estrito-senso, né? Então, essa é uma das formas que a gente vê, além de divulgar o campus, também no sentido de ampliar essas áreas de pesquisa e dar oportunidade para os profissionais, né, para os professores do campus poderem também se desenvolver nessa área. O professor Carlos citou a questão da extensão. Então, a gente passa um pouquinho para a questão da extensão. Gostaria que vocês falassem quais as principais ações de vocês previstas para esta área, como tentar aproximar mais a comunidade de Itapeva, a comunidade da região, de vocês, do campus da UNESP em Itapeva, dos alunos, desses projetos de extensão. Tem vários projetos, exatamente, a gente tenta focar nas necessidades da área, né, um projeto forte, né, uma área forte, exatamente no processamento do bambu, né, essa matéria-prima importante. Então, tem vários, existe um grupo de pesquisa forte, na área focada nessa área que tem várias parcerias, inclusive com universidades chinesas. Existem, por exemplo, pesquisas na área de reflorestamento, tanto na parte operacional, como, por exemplo, focando, né, nas indústrias locais, né, de papel e celulose, também na produção de madeira para outros fins, né. Então, existem vários projetos focados na indústria. Também, a gente tem vários projetos que auxiliam, né, questões bem específicas, bem locais, por exemplo, com relação à construção de pontes, de madeira, a reciclagem de materiais, o convênio com outras universidades locais, como, por exemplo, a Fatec de Capão Bonito, e, além de, como eu coloquei, alguns projetos também específicos, né, voltados à indústria local, por exemplo, à indústria de extração de minérios, etc. A gente acredita que, realmente, assim, poucas ações, às vezes, podem dar um resultado grande na extensão, né. Então, o que a cidade mais precisa da gente, qual é o principal, o que eu tenho acompanhado? Porque a minha área é a parte de química ambiental, então, eu tenho acompanhado muitas questões ambientais. Eu tenho participado do Conselho do Meio Ambiente, e a Política Nacional de Resíduos Solos, ela diz que até, ela foi implementada em 2010, e nós estamos agora em 2021, e a gente ainda tem lixões em algumas cidades. Então, em Itapeva, a gente tem um aterro sanitário que ele está em construção, e ele está para ser, ele vai ser inaugurado aí, acho que em 2021 ainda, ele já vai ser inaugurado. Então, foi um investimento de milhões que foi colocado aqui na cidade. E aí, o que acontece? Se não tiver uma política de reciclagem, se não tiver uma coleta seletiva efetiva, o aterro sanitário, tudo que foi investido, vai para água abaixo, porque o tempo de vida dele é muito pequeno. Então, é preciso o quê? Fazer pequenas ações, para que as pessoas entendam e comecem a entender o que é a reciclagem. Aí, agora, eu vou citar um exemplo do que nós fizemos há pouco tempo. Pelo fato de ter esse contato com o Conselho, de estar no Conselho do Meio Ambiente, a gente tem um contato com a Prefeitura e com outras instituições. Então, eu entrei em contato com o pessoal da cooperativa e com a escola. Na pandemia, eu percebi que, assim, a gente tem uma quantidade imensa de apostilado. O pessoal das escolas particulares tem uma quantidade imensa de apostilado. Aí, eu entrei em contato com a diretora e falei assim, vamos recolher esses apostilados? Vamos encaminhar para a cooperativa? Então, foi uma ação pequena que nós fizemos, que foi só entrar em contato. Mas, o que está faltando? Está faltando esse link. Então, está faltando a universidade fazer essa ligação. Aqui está a cooperativa, aqui está o pessoal que tem o apostilado. E aí, o que nós fizemos? Em coisa assim, de duas semanas, o pessoal da escola, eles conseguiram... Eles arrecadaram, assim, seis caixas grandes que a gente teve que mandar o caminhão e buscar, que foi uma coleta bem bacana. E o que a cooperativa faz? Aqui nós temos uma indústria de papel e celulose. Então, ela aplica a logística reversa. Eles levam diretamente para a indústria de papel e celulose. Mas, olha o quão fundamental a universidade é nesse ciclo. Então, se a gente não tem o conhecimento, se a gente não tem aquela percepção que isso, o fato dos professores estarem... É o nosso dia a dia. Então, a gente tem conhecimento das coisas. A gente tem esse conhecimento. Então, é esse conhecimento que a gente tem que levar para a população. Então, às vezes, são coisas simples que a gente pode atuar dentro da extensão. É bem isso, professora. Falta um link, aí, de repente, uma iniciativa como a sua e as coisas se transformam, né? A gente passa agora para a questão da pesquisa e uma das necessidades que vocês apontam aí no campus é fortalecer exatamente os grupos de pesquisa que já existem e também a comissão permanente de pesquisa. Como fazer isso, professores, em um momento que a gente sabe que as questões financeiras também são um pouco complicadas e impactam na universidade pública, no repasse de verbas, de bolsas para as universidades. Como vocês pretendem fazer isso? O maior problema é a gente conseguir esperar isso da reitoria, né? Então, hoje em dia, a gente não tem... A gente tem uma dificuldade financeira, então, a gente não pode ficar só esperando isso da reitoria, esse retorno. Então, tem que ir buscar as agências de fomento mesmo. Sim, é difícil, porém, se a gente sair da FAPESP, se a gente sair do CNPq, o FINEP é uma opção que engloba, tem muitos editais que é para as empresas. Então, o que a universidade pode fazer? Igual eu falei do conhecimento, é isso que a gente tem a oferecer, é o conhecimento. Então, as empresas, elas não têm o conhecimento dos editais. A universidade tem o conhecimento. Então, o que tem que fazer? buscar esse tipo de edital, que é edital que é voltado para as empresas e fazer essa correlação. E aí, a gente consegue desenvolver a pesquisa dentro da própria empresa. Eu acho que para nós, nós temos os professores da engenharia de produção, os professores da engenharia industrial madeireira, tem muitos projetos que podem ser desenvolvidos com dados da própria empresa. Então, se a gente tiver um FINEP que é voltado para as empresas nessa aliança, eu acredito que pode ser um caminho interessante. E a comissão de pesquisa, um ponto crucial que a comissão de pesquisa tem, é buscar esses editais. Nós já temos umas ações com relação a isso, a comissão de pesquisa já vem buscando essas ações, de trazer, nós ficamos atentos ao Serrapilheira, que é um instituto que é completamente, ele não é padrão, ele vem com editais que são diferenciados. Então, a gente já vem acompanhando esses editais que fogem um pouco das agências de fomento, que é a FAPESP, o CNPq, porque a gente não pode ficar colocando todas as nossas fichas em um lugar só. A gente tem que diversificar e eu acredito que há investimento para desenvolvimento tecnológico e é o perfil dos nossos professores aqui, dos professores, dos alunos. A gente tem esse perfil de desenvolvimento tecnológico. Então, tem que explorar essa questão junto às empresas. Eu acredito que esse é o caminho e não ficar só a gente esperando. Claro que as tratativas com a reitoria sempre vão existir, mas, porém, nós não podemos ficar aqui parados, só esperando que a reitoria traga soluções. que a gente sabe que não vai vir. Só complementando, realmente, não dá para a gente dizer que não existe, porque existem várias fontes de fomento, FAPESP, CNPq, etc., mas a dificuldade agora, olhando, colocando o sapato dos professores, olhando do ponto de vista dos professores, exatamente a gente ter, vamos dizer assim, tempo suficiente para fazer isso, porque, obviamente, a gente pode, existem vários editais abertos, a gente pode mandar vários projetos para a FAPESP, para a CNPq, mas cada um desses projetos, ele demanda um tempo considerável, um tempo bastante grande para a preparação desse projeto. Não é uma coisa imediata, existe toda uma parte de preparação, exatamente quando você envia um projeto desses, tem que já ter alguns resultados preliminares. Então, para cada um desses editais que o professor se propõe a escrever, existe uma demanda de tempo que precisa ser considerada. Então, isso é uma das questões que tem que ser gerenciada, ou seja, como apoiar os professores, exatamente na produção, na confecção desses projetos. É, a falta de tempo, como vocês falaram dos alunos no primeiro bloco do programa, também impacta bastante na questão dos professores. Ainda dentro dessa busca por recursos, vocês apontam para a necessidade de se buscar esses financiamentos para construir, para colocar em prática ideias de laboratórios multi-usuários aí no campus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa ação de vocês, o que vocês imaginam para esses laboratórios, o que eles podem agregar para os alunos, para as atividades que são desenvolvidas aí no campus. Muito bem. Uma das tendências, dos caminhos que a gente está buscando, são exatamente o ensino através de projetos, através de resolução de problemas. Ou seja, a gente, quando desenvolver as disciplinas, não pensar somente naquele conjunto de conhecimentos inerente àquela disciplina. É importante a gente buscar e incentivar nos alunos a resolução de projetos, ou seja, propor um projeto para que os próprios alunos se organizem usando essa base de conhecimento para resolver esse projeto. E, em se tratando de problemas do mundo real, os problemas não são estanques, eles envolvem várias disciplinas diferentes. Então, isso é exatamente nesse sentido que a gente tenta incentivar esse multiuso dos laboratórios. Que várias disciplinas possam usar aquele mesmo espaço focando esse ensino através da resolução de problemas. Por exemplo, se vamos tratar da utilização da, sei lá, por exemplo, da energia eólica, são várias disciplinas que podem ser trabalhadas dessa forma. estatística, física, próprias questões de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, questões de administração, etc. E a nossa proposta é usar exatamente esse espaço compartilhado com várias disciplinas diferentes para ter essa nova modalidade de ensino, essa nova estratégia de ensino que é através da resolução de problemas. A gente passa, então, agora para uma outra proposta de vocês, até certo ponto, audaciosa, eu diria, que é a criação de uma microempresa de produtos de madeira. Vocês têm essa ideia no plano de gestão de vocês para permitir até que os alunos atuem como estagiários nesta microempresa e consigam aí ter algum retorno financeiro para eles também ajudarem a se manter aí dentro do curso. Quais são os desafios para vocês colocarem essa ideia em prática? A gente sabe que esse é um projeto que envolve muitas outras áreas, como logística, marketing, administração, enfim. Como que vocês pretendem trabalhar, ainda mais nesse momento em que estamos numa pandemia? Júlio, é um projeto a longo prazo. Igual você falou, é audacioso, mas é possível. Então, a gente já tem algumas unidades, esse tipo de empresa. A gente tem a fábrica de ração de Botucatu e parece que abriu uma no campus de Dracena também. Então, isso já existe dentro da universidade. A gente tem um material aqui que está sendo subutilizado. Nós temos um centro de usinagem, nós temos estufas de secagem, nós temos vários materiais que estão sendo subutilizados. Então, por que não aproveitar esse material? Então, apesar de ser audacioso, eu acredito que é possível. Então, a princípio, o que nós estamos planejando? Dar um start com a empresa Júnior e a empresa Júnior é elaborar esses produtos. Porque o que nós pensamos, né? Por exemplo, uma tábua de madeira. Como o centro de usinagem, você trabalha com programação e o aluno, ele consegue... O aluno, né? Quem está trabalhando com a máquina, consegue fazer coisas personalizadas. Então, imagina você poder dar uma tábua de carne de presente para o seu pai, para o seu amigo com o nome dele ou com o símbolo do time. Então, e esses produtos personalizados, ele tem um valor agregado. Então, o start inicial seria elaborar esses produtos junto à Promad. Então, a Promad dá esse start. E lá mais adiante, né? A longo prazo, a ideia é realmente estabelecer como uma microempresa, como uma cooperativa escola, onde os alunos poderiam atuar. Porque o que eu percebo? Existem alunos que estão, assim, no meio do caminho. Então, são alunos que não conseguem o auxílio socioeconômico e são alunos que, às vezes, não têm notas para conseguir uma bolsa de pesquisa, né? Que não mantém a nota lá alta, tem uma outra dependência. Esses alunos, eles conseguem ter dinheiro, o pai ajuda com aluguel, tudo. Mas o que acontece? Eu falo que é a verba para ser feliz, né? É o que está faltando para o final de semana, para esse aluno poder socializar. Então, muitos alunos, às vezes, procuram a gente, professores, perguntando se a gente conhece alguém da cidade que pode dar uma vaga, que pode trabalhar. Teve gente que saiu dando aula particular durante a pandemia. Então, a gente sabe que existem alguns alunos que têm essa demanda, né? Mas ele não se encaixa no perfil socioeconômico e também não se encaixa no aluno bolsista de pesquisa, né? Então, ele fica aí nesse meio do caminho. Então, seria uma oportunidade para a gente pegar esse aluno, poder auxiliar esse aluno e também para gerar recursos próprios. Porque com recursos próprios, a gente tem mais facilidade para comprar o que nós estamos precisando, que são as nossas demandas, né? Que a gente, que não faz parte do... Que não faz parte da verba de custeio, né? Então, são as nossas demandas mesmo. As coisas que eu até... O desenvolvimento do campus que a gente precisa pensar, né? Então, o que é mais importante? O que está lá em cima na escala? O conserto, nós temos alguns problemas aqui num prédio. Então, está lá em cima, consertar os problemas no telhado. O que está lá embaixo? Eu quero uma piscina no campus. Então, é isso. Com esses recursos, a gente pode vir buscando melhorias que a gente pode implementar no próprio campus. Só cumprimentando, é um objetivo audacioso. Entretanto, existem várias iniciativas separadas nesse sentido, né? Como a professora Daniela falou, existe um centro de usinagem, existe até uma serraria completa dentro da universidade, dentro do campus e o centro de tecnologia do bambu, etc. Então, tem várias áreas que estão trabalhando independentemente e um dos objetivos é exatamente juntar isso, a promade dos alunos, é juntar isso, esses esforços separados no sentido de ter uma empresa, assim, de um sentido mais amplo. A gente continua falando sobre a questão da gestão, professores. Vocês trazem ali várias ações, várias propostas, pelo menos 30 para essa questão mais da gestão mesmo. Desde problemas um pouco mais simples, como a questão de diminuir a infestação de pombos aí no campo de vocês, como problemas um pouco mais complexos, como aumentar a segurança do campus, captar mais recursos, diminuir o déficit de servidores. Como que é para vocês, que estão acostumados a questões mais de acadêmicas, de pesquisa, de extensão, de orientação, de graduação, enfim, de repente ter que lidar com essas questões um pouco mais, que fogem um pouco mais da alçada de vocês, na área de gestão mesmo? Pode começar, Carlos. A questão dos pombos, né? É interessante, por exemplo, que sempre vai alguém... Esse tipo de tratamento, né? Sempre alguém vai ficar com dó dos bichinhos, etc. Então, são vários problemas pequenos que a gente tem que atacar, tem que tentar fazer com que seja melhor para todo mundo. Mas, por exemplo, é uma questão que nos chamou a atenção em relação à administração, é o custo da segurança do campus. A gente observou que 40% do orçamento do campus vai para a segurança. Então, essa é uma questão, entre várias outras, que a gente pretende atacar. E exatamente atacar como? É conversando com os envolvidos, com toda a comunidade, no sentido, vamos buscar opções para esse problema. Será que a gente vale a pena investir tanto, por exemplo, 40% do nosso achamento numa questão única de segurança? Ou a gente pode utilizar esse dinheiro de uma melhor forma em outros aspectos? Então, são vários pequenos problemas que a gente tem que equilibrar, vários pratos ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter a tranquilidade e a paciência e o esforço para atuar nesse sentido também. Júlio, a gente tem que se reinventar, né? Meu Deus, tem que aprender coisas novas. São desafios. A gente tem muitos desafios para enfrentar e são coisas que a gente vai descobrir como fazer, né? Muitas coisas a gente vai descobrir ainda como fazer. A gente está... Nós somos novatos na gestão, né? Tanto eu quanto o professor Carlos Afonso, nós não estávamos na gestão anterior, né? Eu tenho acompanhado o conselho diretor, mas a gente está iniciando uma nova gestão mesmo, né? E tem muitas questões que a gente não está habituado e que a gente vai ter que descobrir como fazer, né? Então, igual a serraria, é um problema que o pessoal não quer entrar mais lá porque eles ficaram fazendo ninhos, mas a gente já está entrando em contato com as zoonoses, pedindo permissão do que nós poderíamos fazer, porque já é um caso de infestação. Nós temos algumas árvores aqui que... Não sei se você conhece o Jambolão. Que são as frutinhas roxas e essa frutinha cai em cima de tudo. Então, são coisas assim que agora a gente tem que resolver, vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, é um novo desafio mesmo, é descobrir como que a gente resolve essas questões da melhor forma, né? A questão da segurança, como o Carlos falou, que é uma questão que... O nosso campus é muito grande. É que é engraçado, porque, assim, as pessoas... A Unesp, cada campus tem uma característica, né? E eu vejo, assim, que o campus de Itapéu é um campus, ao meu ver, né? Eu sou coruja. É um campus muito bonito. A gente tem uma área verde muito bonita, uma extensão muito grande. Então, a gente tem que cuidar, tem que estar sempre cuidando. A parte visível é muito importante, visual é muito importante, né? Então, a gente tem que estar sempre cuidando disso. E são coisas que talvez são problemas que existem, que é só no nosso campus, talvez, né? Pela característica do nosso campus, de ser um campus grande, de ter toda essa parte de árvores e de grãos. Mas isso é um bem-estar, eu acho, assim. Eu vejo como bacana. Às vezes, a gente sai ali fora e tem um passarinho ali. Então, assim, é uma coisa boa para nós, mas é uma função a mais. A gente cuidar desse campus e cuidar dessas questões todas. Aí, a questão da segurança, a gente passa pela questão da iluminação. Como é um campus muito grande, então, se a gente quiser iluminar o campus todo, isso tem que ter o quê? Um investimento muito alto. Então, são todas coisas, são desafios que a gente vai enfrentar, que a gente vai sentar, vai ver o que é a melhor opção, como a gente pode resolver as questões. É tudo muito novo. Eu acho que a gente ainda vai quebrar a cabeça ainda, né, Carlos? Para a gente entender como que as coisas funcionam e ver como que a gente vai fazer as coisas, principalmente quando a gente fala em dificuldade. Mas eu, ao meu ver, assim, eu não gosto de travar com as dificuldades, assim, sabe? Muitas vezes, a gente escuta coisas negativas, né, de igual a situação que a gente está, ah, e verba financeira, assim. Então, se a gente ficar parado, a gente não consegue evoluir, né? E, justamente, a chapa evoluindo é não ficar parado. Ela traz, não é evoluir, né? Não é evolução, é evoluindo. É uma palavra que demonstra movimento. E é isso que a gente se propõe, né? Em dar continuidade aí a tudo que foi feito, com a gestão anterior. Então, sempre cada um fez o seu melhor, cada um colocou o que poderia. O que a gente tem hoje, a estrutura que a gente tem hoje como campus, isso a gente deve todo às gestões passadas, né? Então, a universidade tem uma história, e a gente vai construindo a história, e cada um vai incorporando com a sua parte, né? Certamente. Sempre evoluindo, que é o que vocês propõem aí para o campus de Itaperva. Uma última questão, rapidamente, que eu gostaria de abordar, que vocês já até falaram, que é a importância da comunicação, de divulgar cada vez mais todas as ações de pesquisa, extensão, de desenvolvimento de produtos, oferecimento de serviços que vocês têm aí para a comunidade regional. O quanto que isso também seria fortalecido com a implantação de um canal aberto da TV Unesp, que é outra ação que vocês pretendem, estão trabalhando para isso aí no campus? Sem dúvida, Júlia. Essa questão de divulgação é importante, nós percebemos de uma forma imediata isso, sempre que existe uma cobertura de vocês, da TV Unesp, ou até coberturas locais, isso tem um impacto forte na região, principalmente considerando-se um campo, uma cidade de tamanho médio, como Itapevo, isso é muito importante, exatamente para... É uma grande forma, uma grande oportunidade de divulgar o trabalho de todos os professores. A gente... É muito comum, sempre que existe algum tema de maior interesse para a mídia, que acontece essa divulgação via televisão ou outros meios, como isso tem uma repercussão muito positiva para a universidade, até gera questões até meio curiosas, mas, puxa, não imaginava que tivesse alguém que trabalhasse com inteligência artificial aqui, o Unesp de Itapevo, olha aqui meu vizinho, ou imaginava que tivesse pessoal trabalhando com temas ambientais tão complexos. Então, sem dúvida, essa expansão da TV Unesp vai ser muito importante para a gente, para a divulgação do nosso trabalho. Já foi feito um acordo com a Prefeitura, a Prefeitura já entrou com uma parceria, já fez a doação do local para a instalação da antena e está em negociação os equipamentos, alguns equipamentos para a gente finalizar a instalação. Então, está em negociação com alguns empresários da cidade e também com a Prefeitura, porque tem que ser com verba externa. Certamente a gente fica na torcida para que mais este projeto de vocês dê certo, se concretize. Professores, a gente chega ao fim deste nosso bate-papo. Gostaria de agradecer demais vocês, a participação de vocês. Professora Daniele, obrigado pela sua colaboração com a gente. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A comunidade do Campus de Itapevo, eu digo que muito obrigada pelo apoio de vocês, por acreditarem na gente. E eu queria dizer que agradecer as gestões anteriores, tudo o que já foi feito. Então, o que nós temos hoje é que foi fruto do trabalho das gestões anteriores. E eu estou aqui, assim, me comprometo a acertar e errar. Espero que mais acertos do que erro, não é? A gente fica sempre na expectativa, mas eu acho que se a gente tem vontade, eu acho que a gente tem bons resultados também. Então, é o que eu tenho a dizer ao pessoal do Campus de Itapevo. Professor Carlos? Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade e pelos passos que vocês nos deram. Obrigado. É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma entrevista com os novos gestores das unidades da Unesp, mas você pode rever este e outros conteúdos da TV Unesp no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com esse programa, chega ao final a série especial Itapeva na TV. Agradeço a vocês que nos assistiram e convido a todos e todas a continuarem acompanhando a nossa programação. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Essa é a TV Unesp. Nosso compromisso é com você. Itapeva na TV Unesp.